Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o medidor bidirecional. Mas afinal, qual é a sua função? Ele é capaz de registrar a geração de energia? Continue assistindo o vídeo que vamos esclarecer essas e outras dúvidas sobre esse assunto. Só é possível que o proprietário de uma usina fotovoltaica comece a gerar a própria energia após a substituição do medidor unidirecional por um medidor bidirecional. É essencial que todos os sistemas conectados à rede tenham um medidor bidirecional. A troca do medidor é necessária, pois o unidile... Direcional? Direcional! A troca do medidor é necessária, pois o unidirecional é utilizado somente para registrar o quanto de energia em kWh da concessionária foi consumido. É de responsabilidade da concessionária efetuar a substituição do medidor após a mesma ter sido solicitada na etapa de homologação do projeto. O proprietário da usina não irá pagar nenhuma taxa referente ao serviço de substituição do medidor. Mas afinal, qual é a função de um medidor bidirecional? A função do medidor bidirecional é registrar a quantidade de energia em kWh que foi consumida e a quantidade de energia que foi injetada na rede da concessionária. A leitura das informações que o medidor bidirecional registra é bem simples. A energia que foi consumida pelo imóvel será apresentada normalmente pelo código 003, enquanto a energia injetada é identificada pelo código 103. Tais informações são apresentadas no display que o medidor possui. Sendo assim, a partir do momento que o cliente gera sua própria energia, o local deve ter um medidor bidirecional, para que a concessionária possa apresentar na fatura o consumo do cliente e também o quanto de energia foi injetado na rede. O valor a ser pago à concessionária irá considerar a relação da energia que foi injetada na rede com a energia que foi consumida. Considerando um projeto fotovoltaico bem dimensionado para atender a demanda de consumo, espera-se que a energia injetada e consumida alcance valores próximos, tendendo que a energia seja superior ao consumo. Nesse cenário, o proprietário do sistema irá pagar o custo de disponibilidade da rede, conhecido também como o valor mínimo da conta de luz. O medidor bidirecional registra a geração de energia? A resposta para essa pergunta é não. Não é possível que o medidor tenha informações sobre o total de energia que a usina gerou. A razão disso é devido à existência do consumo instantâneo de energia. O consumo instantâneo nada mais é do que a energia gerada pelo sistema fotovoltaico, que é consumida instantaneamente pelos aparelhos na residência no momento da geração, como, por exemplo, a geladeira, a máquina de lavar e o chuveiro. Sendo assim, essa energia é consumida antes de ser injetada na rede da concessionária e não é medida pelo medidor bidirecional. Portanto, os valores de consumo e energia injetada que a concessionária apresenta na fatura de energia não representam o total que a unidade consumiu e nem o mesmo total de energia que a usina gerou durante o período da leitura da conta de luz. Para acompanhar o total de energia que foi consumido, é necessário verificar no aplicativo de monitoramento da usina o que foi gerado no período da leitura do medidor e subtrair esse valor pelo total de energia que foi injetado. O resultado da subtração irá expressar o quanto de energia foi consumido instantaneamente. Por fim, basta somar o consumo instantâneo ao consumo obtido na leitura do medidor e o resultado irá expressar o consumo de energia total da unidade. A Evo Solar oferece junto ao suporte técnico o serviço de análise de fatura. Então, conte conosco para verificar se a compensação de energia está sendo feita corretamente. Esta e outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo nosso time de especialistas em suporte técnico. Não esqueça de ficar ligado nas nossas redes sociais e acompanhar nossos conteúdos. Até mais!